Lec Cedês Por favor, pelo nosso amor Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Lec Cedês Pensa em tudo É um absurdo Termina Sem conversar Não jogue fora Não vá embora Sem saber Que eu amo você Por favor, pelo nosso amor Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Cê sabe que sou louca por você Se eu te machuquei, foi sem querer Eu não quero perder seu coração O amor falou mais alto que a paixão Lec Cê diz Lec Cê diz Bola amigão, bem! Das aqui é pra você! Lec Cê diz Lec Cê diz Se eu quiser me convencer Tudo pode ser em vão Um bom motivo pra eu desistir Se eu tiver que te dizer Tudo pode ser em vão Tudo que eu já sofri E aí? Já tentei esquecer Fingi que vai mudar Que o tempo vai passar Mas é sempre bom Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer E sem você aqui Outros dias são sempre iguais Eu só penso em você Lec Cê diz Lec Cê diz Mesmo se quiser tentar Você nunca vai entender Porque tantas vezes eu chorei Mas se eu puder sonhar Um dia foi feito pra mim Vai ser tudo como imaginei Já tentei esquecer Fingi que vai mudar Que o tempo vai passar Mas é sempre bom Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você E é Amigo Rafael da Play Musical Lec Cê diz Lec Cê diz Vamos mais Yeah Lec Cê diz Lec Cê diz Lec Cê diz O tempo vai cura A dor que eu sinto Sem luz Sem luz Sem ar Sem tempo Se escondi E respirar Sofri Demais E ainda Sofro Lec Cê diz Lec Cê diz Lec Cê diz Lec Cê diz Você me pedindo Se o dia tudo vai resolver Que não vai dar em nada Só estou machucada Pare com isso Sei que não estou errada Não tô pronta Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai Eu não vou voltar atrás Se eu pudesse não voltaria Se meu coração já não sente mais Se meu coração já não sente mais O amor que eu sempre quis Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai Eu não vou voltar atrás Se eu pudesse não voltaria Se meu coração já não sente mais O amor que eu sempre quis te dar Lec Cê diz Lec Cê diz Chegando mais uma Para os apaixonados de plantão Se bora que isso é Galícia Prepara o corpo ao coração Lec Cê diz Lec Cê diz Alô, amigos, é Carlos É Caputão Eventos Para a chave do Paredão Deixa pra mim Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Literalmente eu vou pirar De você um dia me deixar De você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar De você um dia me deixar De você um dia me deixar Oh, 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 é Lec Cê diz Lec Cê diz Galera da Vibes musicais Assim. Literalmente eu vou pirar De você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar De você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar De você um dia me deixar Black CDs Chora não, Robertinho! Black CDs Black CDs Pra aquelas pessoas que se jogam de cabeça Numa relação Só se ferra, viu? Assim Cultura é te ver e não poder Te falar o mais Verdades Porque te odeio, mas também sinto Saudades Você não foi Homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim o que aconteceu Na hora do amigo eu pulei Você correu Oh, 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 oh Na hora do aviso eu pulei, você correu E esse vai pra quem já sofreu na vida Prepara o copo, menino Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua tabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o montão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Black Cidez Black Cidez Black Cidez E perdeu foi você E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo E fiz a minha parte, eu sei que tá doendo E fiz a minha parte, eu sei que tá doendo Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua tabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o montão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando, dobrado E não é você E nunca mais você Black Cidez Black Cidez Quem perdeu foi você Bora pra ouvido Alô Lucas Camuça Bora demais Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Quero que você Me leve na estação Acende com a mão Me diga boa sorte Vou levando você Na minha saudade A tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Não vou chorar Pois sei que vou voltar A minha vontade É de poder ficar Vou levando você No meu coração No meu coração Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Quero que você Me leve na estação Acende com a mão Me diga boa sorte Vou levando você Na minha saudade A tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus De adeus Eita forração Isso é Galícia E no momento de 5 Bora lá de xerés Bora Lucas Assunção E vem comigo assim Black CDs Black CDs Nunca pensei Que eu fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Pro fogo quente da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh meu grande amor 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 Eu te amo tanto E até o vento Pode me dizer Porque agora Porque agora Sou feliz contigo Não darei Não darei motivos Pra você fugir de mim Black CDs Black CDs Black CDs Amor Amor É minha estrela É o meu céu Vem por favor Eu quero Eu quero provar Do teu meu Ó meu grande amor Oh meu grande amor Amor Eu quero provar O meu grande amor Eu quero provar O meu grande amor Meu amigo Lucas Camoça Esse é moral demais Segura o fosso Lázinho É mais uma que é linda demais Prepara o copo e coração Isso é Galícia Se você chorar em silêncio Como vou saber E senti minha falta Ouvi dizer Que caçou de marcar o forte Sua bússola aponta Pro norte do meu sonho Nossas promessas Não me interessam Foi a última coisa Que ouvi você falar Pediu pra não te Doutorar Pra sumir Da sua vida Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu traveseiro Abraçado no seu traveseiro A saudade apertando no peito Oh, 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 oh Lec e Cides Lec e Cides Lec e Cides Pra tocar seu coração Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento sobrar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que eu domino a minha voz E senti o meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o meu peito Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento sobrar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que eu domino a minha voz E senti o meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o meu peito Por que não me pede pra voltar Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces no pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava as tuas tradições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que me escolheu Foi você que me perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas e um louco desejo Esqueça o perfume e o gosto do beijo Essa flor não vai tirar uma goza, não Esqueça, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava as tuas tradições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que me escolheu Foi você que me perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça o perfume e o gosto do beijo Eu sou flor não irá tirar uma goza de mel Mas eu sou fiel Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas e um louco desejo Esqueça o perfume e o gosto do beijo Eu sou flor não irá tirar uma goza de mel Esqueça o perfume, mas eu sou fiel Nec Cedês Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Nec Cedês Nec Cedês Bora mais a eslira Alô, Elie Braga Vem comigo assim Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Black Cedês Para o Lucas Almeida Para o Black Cedês Isso é Galícia Black Cedês Black Cedês Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Black CDs Black CDs É mais uma que é linda demais! Sim Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você O que sinto por você é sério É sério! Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Pois a noite nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério! É sério! Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério! É sério! Black CDs Black CDs Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Pois a noite nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério! É sério! Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério! É sério! Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério! Black CDs Black CDs Amor de CDs Espalha nós Amor de CDs Amigo Manoel do Fazenda Fest Crimłość Se você descobriu Não é sério! É sério! É sério! Vamos, aparelhos! Amor de CDs Black CDS Escondei até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é compara a parte São flores para o meu amor E deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é compara a parte E se um dia eu voltar Não será ninguém igual a ti Inevitável Não é por acaso Quando acorda Sentindo o seu cheiro E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo E se você passar E tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se amar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é compara a parte Só flores para o meu amor E deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é compara a parte E se um dia eu voltar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é compara a parte E se um dia eu voltar Não será ninguém igual a ti Leque Cidez Leque Cidez Bora Júlio Bess Bebe, tente perdoar Eu te amo até demais Com você tudo era um céu azul Tudo aquilo foi ilusão Acho que o destino quer Fazer te provar meu amor Leque Cidez Leque Cidez Ele vem te procurar Ainda no meu peito está Rolando o verdadeiro amor Você Sei que você pode até Não acreditar em mim Insisto em que é mesmo assim Eu me enganei Sonhei Tu não quis ver E fiz meu coração Ficar tão triste assim Só resta Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Perdi perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Sempre que te vi Eu logo ficava pensando Por que não dei valor Eu me enganei Eu me enganei Leque Cidez Leque Cidez Vamos de mais sucesso Para o filho de amontada Leque Cidez Leque Cidez Brasil da Corteu Leque Cidez O nome dele Alô Ednardo de Granja Para J. Jales Quem sabe cada junho Assim Hoje eu sei Não me queres Nem sente a falta No meu calor Já lutei Fiz loucuras Te enganei Mas por favor Esqueça as mágoas Do coração Que vem pra mim Se eu te perdi Ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você O teu cheiro Minha pele Não consigo Mais fugir Das lembrações Do passado Quando eu te vi Tão feliz Esqueça as mágoas Do coração Que vem pra mim Se eu te perdi Ensina a esquecer Das noites de amor E eu vivi com você Se eu te perdi Sempre pra sempre Obrigado pela parceria boa Lec cedeis Lec cedeis Lec cedeis Lec cedeis Eu sei Eu sei Eu sei Você Eu sei De ser De ser De ser brinquedo Em suas mãos Agora vou Tentar Te esquecer Agora Lec cedeis Lec cedeis Você brincou Com meu coração Mas Agora Agora Vou tentar Te esquecer Lec cedeis Lec cedeis Lec cedeis Lec cedeis Barão Cres cedeis Assim De nunca Te engano Não sou assim Esquecer Todos Após Não Não Seria capaz De te imaginar Assim Só Você Você me fez sentir alguém Eu pude descobrir Que a vida É tão velha e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isso Que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Lec cedeis 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 O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de santa-diz Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade De telefonar, de pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pros teus braços e acabar com esta solidez Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu o amo Sabe que eu o amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de telefonar, de pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pros teus braços e acabar com esta solidez Será que ele está sentindo frio? Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu o amo Sabe que eu o amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar E essa vai pra quem só anda de carro Mas não dispensa o forró e uma vaquejada Segura, menino Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Quas mulher na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embalo Quas mulher na bagaceira Vaquejada é um esporte No Nordeste brasileiro, de mulher e de vaqueiro Que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chalazar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra mais casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chalazar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra mais casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Lec Cedês Lec Cedês Se para que isso é Galícia Vem comigo, Jota Charles Lec Cedês Lec Cedês E essa é a pra todos os vaqueiros e vaqueiras, menino Isso é Galícia Sou vaqueiro nordestino Puxa, boi, é meu destino Sou rei das vaquejadas Puxa o poder de menino Porque de garrote e gordo Derrubei pelo caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Minha maior alegria É festa de abarcação A meu padre pareci, peço a sua proteção Caça-se mulher bonita é a minha petição Lanque-se Deus Valeu boi, valeu baqueiro, no calor da baqueijada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro, no calor da baqueijada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro, no calor da baqueijada, vem o povo brasileiro Segura o menino, isso é Galícia Para Paulo Filho de Amontano É, quem conhece dela, tá a vontade de beber um homem Ivan Monteiro disse isso, viu Leque Cedês Para lá, senhor É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto, engostado no pé do mourão Puxando ou grita pro tangedor, tendo o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente, abaldindo da arquibancada É assim que o norte é de sorrir Quando anunciar vai ter vaquejado É assim que o norte é de sorrir Quando anunciar vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo É o boi, é o povo gritando e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois Vaquejado é um encontro marcado Os amigos finais desse mundo É um indo pra casa do outro Correr boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, traços e troféus A nossa maior emoção Correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, traços e troféus Black CDs Minha amiga Vanesca Do Parque São Pedro, você quer pra você Esse é o tema do Acaraú Black CDs Black CDs Eboi, 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 eboi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corisco e trovão No brilho do raio do cavalo Do cavalo alado Da escuridão Voando, aboiando o cavalo alado Levando o seu gado Pro reino encantado Já vive cansado Marcado, cerrado Do seu coração Eboi, 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 e A porteira se abriu, o cavaleiro partiu E na boca da noite, uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi As roupas, os vaqueiros e vaqueiras! Segura, menino! Garotas Alcântara! Lec Cidês